Toca a sinergia Goal, vamos à partida, tudo pronto? Ainda não, agora faltava o Jaluí. Agora sim, vamos à partida. Atenção, foi dada a partida para o oitavo par, o Sury da Puro Trato, pulou com pequenino atraso. Personalizante, tantos sonhos, tantos sonhos, toma a ponta um corpo inteiro. Personalizante, corre em segundo, adicto, aberto em terceiro, em quarto, light by fire, dois e três, Jaluí em quinto. Green Day, corre em sexto, passam da primeira para a segunda metrada, reto, oposta e tantos sonhos ao ponteiro, de luz de vantagem. Personalizante, em segundo, lá por fora, corre aberto, adicto, em terceiro, em quarto, light by fire, em quinto, afastado, Jaluí. Entram pela grande curva e junta a sequentena, tantos sonhos, tem cabeça, levantagem. Personalizante, corre em segundo, aberto, adicto, aparece em terceiro, em quarto, light by fire, na quinta, colocação, afastado, vai aparecendo Jaluí. Pisaram os setecentos por diante, tantos sonhos, tem cabeça, levantagem. Personalizante, lá por fora, agarrado, corre em segundo, adicto, empurrado, em terceiro, com light by fire, próximo, em quarto. Personalizante, já entrou dominando, joia que lá no último andar, contorna a curva de chegada. Entram pela reda final, personalizante ao ponteiro, tantos sonhos por dentro, corre em segundo, com light by fire, agarrado, em terceiro, avançando por fora, a quatrocentos do vencedor. Personalizante tem a ponta, meio corpo de vantagem, cá por fora, light by fire, próximo, para segundo, aberto, adicto, em terceiro, com Jaluí, inicia na atropelada, em quarto, e o personalizante tira mais. Dois e três, Jaluí, na atropelada, comprida, passou para segundo, e vai dando carga sobre o personalizante. Lá vem o Jaluí, personalizante tem um corpo, meio corpo de vantagem, Jaluí avança por fora, e vai avançando, e vai dominar, pé, Jaluí avança por fora, dominou, livrou, cabeça, pescoço, lá por dentro, personalizante em segundo, cruza uma faixa final, Jaluí, personalizante, adicto, light by fire, tantos sonhos os demais. Anunciamos a vitória para...